Proteger a fauna e a flora de um parque como o Rola Moça não é tarefa fácil. Exige conhecimento técnico e gestão. Características do engenheiro florestal que exerce um papel fundamental à frente dos trabalhos. O amor pela natureza fez com que João Paulo Sarmento decidisse, ainda criança, ser um engenheiro florestal. Já são 28 anos dedicados à profissão. Já ocupou vários cargos no IEF e agora se prepara para gerenciar um parque florestal. Segundo ele, uma atividade prazerosa, mas de grande responsabilidade. O Abajo trabalha sempre na unidade de conservação. Então você acorda cedo, já começa e começa a rodar. Então você faz o contato, vai depender. Se for um momento como esse, que é um momento crítico de incêndio, você tem que estar constantemente visando a questão de incêndio. Aí na questão de incêndio a gente tem o treinamento dos brigadistas, você tem que estar com todo o seu equipamento pronto. Em fins de semana, aquelas unidades que tem a visitação, você tem que estar atento às ações do turista, porque não vai depredar aquele patrimônio que a gente tem ali. O engenheiro florestal está apto a gerenciar qualquer tipo de unidade de conservação. Seja ela um parque, uma reserva biológica ou uma área de proteção ambiental, por exemplo, o objetivo sempre é proteger a flora e a fauna da ação negativa do homem. O Parque Estadual da Serra do Rolamoça é um exemplo de como é grande esse desafio. Os 4 mil hectares abrangem os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho e abrigam mananciais que abastecem grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte. É a terceira maior área de conservação do país localizada numa área urbana. O gerente técnico do parque, Marcos Vinícius Freitas, explica que a interferência humana, incluindo as frequentes queimadas, são uma ameaça ao equilíbrio ecológico. Nós propiciamos através dessas visitações, dessas atividades realizadas, como visita aos mananciais, às trilhas, às palestras, às blitzes, né? São várias atividades desenvolvidas buscando que a pessoa, o morador, tenha o parque com a extensão do quintal da sua casa.